Ora bem, olá pessoal, então, bem vindos a mais uma série de vídeos. Bom, nestes vídeos eu vou ter 45 minutos exatos para pescar, por isso é que estou a despachar-me tão depressa. A minha mulher e a minha filha andam na Yoga, aqui bem perto, e então em vez de ficar estes 45 minutos à espera, eu vou resolver vir até aqui ao Douro, bem perto, e fazer uns lançamentos. Neste caso vou pescar com boia d'água, conseguem ver, e tenho aqui um destrutor só para não cortar o fio, porque o fio é muito fino, e então na luta de um peixe maior era capaz de cortar. Vou utilizar cerca de 1 metro de nylon, fluorocarbono aliás, 0.26, um anzol, e vou pescar com pão as tainhas, é a primeira vez este ano, é verdade, ainda não busquei elas este ano, e é um peixe que dá um gozo desgraçado, e vamos ver como é que corre, está bom? Vamos a isso, já vamos ali a montar isto tudo. Bom, temos a montagem feita, como vê, em cerca de 1 metro, o anzol número 4, é bem grande, para os peixes que nós queremos apanhar também são bem grandes, já lancei um pouco de pão para ali, vai ser uma questão de tempo até as tainhas subirem ao cimo da água e começarem a atacar o pão, coisa que não deve demorar muito, entretanto o que é que eu vou fazer e escar com o pão, eu não preciso de fazer já o meu lançamento, basta-me aguardar para ver os ataques no cimo da água, então logo depois, assim que elas começarem a atacar, logo lance para onde tiver a haver os ataques, não é necessário começar já, já a pescar. Vamos ver se elas conseguimos ver, vamos deitar mais um pouco de pão, e em breve elas vão subir, ali está a primeira, a segunda, vamos tentar apanhá-las daqui deste lado, e depois descer ali as escadas mais à frente. vai haver agora os primeiros ataques, vão ver em breve, viram? E o que nós vamos fazer é lançar para lá! Está um pouco de vento e está a fazer balão, mas de qualquer das maneiras deve ser o suficiente, olha aqui o ataque, olha em direto, olha! Ah, ela sabe, não é parva! Taquo de novo! Vamos tentar lançar um pouco para mais longe! ali! Não sei se são pequenas ou grandes, não dá para ver bem com reflexo! que pequenina! Ah! Não era o que nós pretendíamos, minúscula, pequeno mais pequeno não o via, acho que encontrei, tem a mais pequena do sítio, reparem! O objetivo era apanhar uma grande, mas isto nem sempre corre como nós gostamos, não é? Acho que nem sempre está preso! Afinal está! Minúscula! E vai ela! E aí está! E aí está! Não sei se é maior, se é pequena... E aí está! E aí está! É, é pequenita! É maior que a anterior, mas continua a ser pequenita! Para aquilo que nós queremos! Acho que vamos querer um pouco! É, é pequenita! Apenas gosta de lutar, mas é pequenita! Pequenita e chata! Opa! Esta é ela! Reparem! Já é maior, mas está bem longe daquilo que a gente quer, nós queremos uma daquelas tainhas com o dobro deste tamanho, mas deixem-me mostrar-vos! Já foi! Um bom acrescente em relação à anterior! E foi ela! Bom, lavar-me e vamos à próxima! Bom, e acho que vamos ficar pelas duas, pelos dois peixes! Já são 45, certo? Sim, já são 45 e eu às 7 horas tenho que estar a ir pescar a minha mulher e a minha filha que estão na ioga! Dois peixes é melhor do que rádio, aliás, é melhor do que não pescar, não? E apesar da primeira não der, dada a mais pequena luta, a segunda ainda dá uns pequenos arranques! Ainda se não é engraçado! Quero ver se amanhã trago comida para alimentar esta abeixarada toda em quantidade de gatos! E há mais ali para trás! Ora, este é o primeiro! A pesca das tainhas não deu bom resultado, mas eu tinha trazido, como eu disse, um backup e consegui tirar um peixe! Ou melhor, estou a tirar um peixe! Vamos ver se ele sai! Parece-me ser um robalito! A pesca da água! A pesca das tainha! Vamos ver se ele? É um bom por aí! A pesca da água! É isso aí! Rúbal Bonito, Rúbal Não, é para a água É para a água Devolução Ora, aqui está ele, bem bonito E o que vamos fazer É devolução E quem diria que tu ias chafar É O peixe foi tirado Como vocês viram com esta micro sandil É uma excelente amostra de LRF Estou a pescar com um no cabeçote De 7 gramas E a render um peixito Já não foi grato Ora, e são neste momento 6h50 Tenho 8 minutos Para chegar ao pé da minha mulher Mas antes ainda quero Dar comida ali aos meus gatinhos Vamos vê-los Oi, andaram a limpar isto tudo Devem ter tirado daqui Não, está aqui Não, está aqui Não, está aqui